Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Auxílio Permanente de R$ 1.200. Veja como receber. Benefício mensal é voltado para mães solteiras, chefes de família. O projeto de lei Auxílio Permanente foi planejado com finalidade de ajudar mães solteiras e únicas responsáveis pelo lar, com a quantia de R$ 1.200. Com valor baseado nas duas parcelas do Auxílio Emergencial, que ao todo somam R$ 1.200, o projeto está em trâmite na Câmara dos Deputados e aguarda a aprovação dos comitês direcionados ao tema. Mas como receber o Auxílio Permanente? Para receber o Auxílio Permanente, as mães solteiras devem seguir uma série de requisitos. Ser maior de 18 anos Não ter companheiro ou cônjuge Não ter emprego com carteira assinada Estar inscrita num cadastro único Possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda total de até 3 salários mínimos Ter no mínimo um filho menor de 18 anos sob sua responsabilidade Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial Não participar de qualquer programa de transferência de renda federal, exceto do Auxílio Brasil Assim, quem pode receber o Auxílio Permanente são as mulheres que se enquadram nesses critérios Vale ressaltar que também podem receber o pagamento as mães que trabalham de forma autônoma Registradas como microempreendedoras individuais O Auxílio Permanente foi estudado e aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher em novembro do ano passado Entretanto, o projeto permanece em trâmite na Câmara dos Deputados e caminha para aprovação no Senado Federal Ou seja, o benefício ainda não está em vigor Portanto, ainda não há uma data definitiva para recebimento do pagamento Como falamos, o projeto do Auxílio Permanente já foi aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher em novembro do ano passado Porém, ainda continua em trâmite na Câmara dos Deputados Sendo aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal e de lá para a sanção do Presidente da República Chamado de Auxílio Permanente O valor é de R$ 1.200, referente a duas parcelas do Auxílio Emergencial de R$ 600 Este benefício é mensal ou será mensal, será pago todos os meses Voltado para mães solteiras, chefes de família Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022 Muito obrigado a todos